Pessoal, bom dia, não, boa noite, tudo bom com vocês? Gente, tô sentada aqui na escada, vou sair agora pra buscar o uniforme das crianças Que demorou, tipo, atrasou, acho que foi por causa do carnaval, porque eu pedi antes do carnaval E só nesse começo de semana que ficou pronto, ó Eu passei um protetor solar, olha, esse protetor solar, ele tá substituindo a base Que tipo, ele cobre bem, porque vocês não viram antes Eu tenho bastante manchinha assim de espinha, tem época, né? Tem época que não Então tem bastante manchinha assim de espinha e ele tira bastante, além de tirar um pouco da oleosidade Aí passei um rímel no olho Prendi o cabelo assim, porque hoje ele não tá lá essas coisas E vou passar um batomzinho bem básico Gente, hoje de manhã, ó, esse vídeo é vlog Então, ai, já estão tirando, vou mostrar um negócio pra vocês Esse vídeo é vlog, então o vlog não tem assim uma receita, uma coisa específica, uma coisa direta Esse vídeo é eu e vocês fazendo coisas no dia a dia Acho que vou deixar pra botar batom lá embaixo no carro Eu tirei a manhã inteira, até o ar do almoço, pra estudar Porque hoje é terça, final de semana eu não estudei Ontem eu não estudei, então eu tirei hoje pra estudar Ai, gente, tem que mostrar um negócio sério pra vocês Lembra que eu falei com vocês que no final de semana nós saímos com amigos? O que aconteceu? Nós saímos com um casal de amigos Na verdade o rapaz que era amigo do meu namorado E ele tava com a namorada também E aí nessa saída que a gente saiu, a gente encontrou um monte de conhecido na rua Aí acabou formando um grupo e a gente saiu sem um monte de gente Aí o que acontece? A certa altura do passeio Peraí que eu vou mostrar pra vocês A certa altura do passeio, o amigo do meu namorado que veio dirigindo O Léo, o nome dele é Léo Ele que ficou dirigindo Aí ficou eles dois na frente Eu e a Carol atrás Acho que é Carol Aí a gente veio aqui no condomínio pegar um negócio Não lembro nem o que era Nisso, subiu eu e meu namorado e os dois ficaram no carro Porque era rapidinho, não era coisa demorada Na hora que foi sair O carro tava de ré Ó, o carro tá ali, ó O carro tava de ré Era pra ele ter feito o quê? Feito a ré, ido até aqui Pra depois ir pro portão Mas não, ele foi direto naquele muro Gente, lembra que aqui tinha um murinho? Fez um barulho, pá, quebrou o muro O muro caiu na escada Quebrou a escada toda Vou mostrar pra vocês Acidentes, acontecem Eu acho que ele não viu Era de noite Acho que ele não viu que tinha um murinho ali Também se não tivesse um murinho A gente ia cair direto lá embaixo Não sei o que foi Mas ele foi direto Aí é que tava cheio de tijolo ainda Eles tiraram agora Ver se eu consigo mostrar pra vocês a escada Como tá Olha, gente Quebrou as pontas da escada Todinho E esse tijolo Não se encontra mais Desse Então a gente vai Eles vão ver novos Claro que a gente vai pagar tudo, né Aí eles vão ver Tipo assim Piso novo pra escada Então na hora foi o maior alvoroço Daí bateu Daí veio todo Um monte de morador Ver o que tinha acontecido Estava tudo bem Aí a gente falou Ai meu Deus Não, tá tudo bem Não aconteceu nada Ninguém se machucou Ah, e por sorte O síndico falou Que eles já iam tirar esse muro Nós ajudamos O síndico falou Que já ia tirar esse muro Pra botar grade assim, ó Pra ficar mais aberto Mas a escada Eles não iam trocar O peso do tijolo Que quebrou o negócio da escada Então agora eu vou lá buscar o uniforme das meninas E sem mostrar assim O símbolo da escola Eu vou mostrar o uniforme pra vocês Porque eu comprei um monte de coisinhas Assim que preciso Vamos lá A gente meio que sofreu um acidente no condomínio Mas foi assim Não foi bobeirinha, né Foi sério Mas poderia ter sido pior Sempre pode ser pior Mas foi isso Aconteceu Não machucou ninguém Graças a Deus Esse que foi o mais importante Ninguém se machucou Já era de noite Não tinha ninguém circulando por aí Na escada Imagina se estivesse subindo alguém na escada Uma criança, não sei Mas foi um acidente Ninguém planeja um acidente Se eu vou lá pra rua Vou passar um batom Eu nem sei que batom tá na minha bolsa Eu sei que sempre tem batom na minha Todas as minhas bolsas Se eu pegar agora uma bolsa Que eu não uso o tempão Vai ter batom lá Aqui inclusive tem Três Ó Gente, eu adoro a companhia de vocês Minha sobrancelha Tô bagunçada Gente, olha Meu cabelo tá numa cor muito diferente Acho que não é sol Porque não tá com sol aqui É na claridade Não parece que eu pintei Ontem ele tava meio claro aqui Meio castanho Hoje ele tá vermelho aqui Eu acho que são esses produtos Mais a progressiva Que dá uma clareada no cabelo Porque tinta não tem Não tem tintura no cabelo Ó Tô adorando, né? Tô top Ó, vou lá na rua E daqui a pouco eu volto Gente, acabei de chegar aqui Já voltei, né? Não tive muito o que filmar lá Eu só passei lá Peguei o uniforme Parei até assim Na frente do negócio Deixei pra buscar alerta Peguei os uniformes e vim Porque não tinha mais lugar nenhum pra ir Também não tinha suporte ali Pra filmar pra vocês Eu indo, voltando Também não tinha Nada pra fazer Eu falar Então vou deixar só pra mostrar Tô gritando aqui No meio do condomínio Olha quanta coisa É porque tá tudo bem dobradinho Mas é bastante coisa É porque tem casaco Tem calça Tem short saia Tem a blusa mesmo Não comprei muito de cada um Não comprei dois de cada um Pelo menos o casaco, né? Casaco é caro Eu comprei um só E a chave tá aqui Gente, chegando em casa Depois que eu mostrar aqui pra vocês Terminar de filmar esse vídeo Gente, perdão Esse vídeo tá bem simples Mas é porque hoje Eu não tinha planejado nada Assim, especial pra gravar Entendeu? Depois que eu acabar de mostrar pra vocês Eu vou editar esse vídeo Pra eu postar já Na hora que acabar de editar O senhor que trabalha ali Ficou olhando pra mim Acho que ele ainda não tinha me visto Gravando É o senhor que trabalha Nesse condomínio aqui não É o senhor que trabalha Lá no outro condomínio Ele tava ali no meio da grama Ficou bem olhando Eu vou editar Vou postar na hora que estiver pronto E vou lá bater um pouco de papo No Instagram Que agora eu tô viciada no Instagram Que horror Não é bom Tem bastante gente legal lá pra conversar Não consigo responder todo mundo Mas sempre tô conversando com o pessoal Lá é bom que eu posso mostrar O que eu tô fazendo assim Em tempo real Quando acontece alguma coisa Eu mostro Pessoal, vou mostrar por aqui mesmo Aqui embaixo Depois eu subo Lembrando que eu devo mostrar Tudo meio que de costas Pra não mostrar O símbolo da escola Foram vocês mesmos Pera aí Deixa eu virar Foram vocês mesmos Que me deram a Sugestão de não ficar mostrando O nome da escola Gente, tá escrito o nome da escola Atrás e na frente Então eu vou tapar assim Essa é a frente Se eu não me engano Sei lá, gente Eu acho que eu escolhi Esse aqui pra Manu O negócio é quase do meu tamanho É 11 anos Aqui, olha 10 anos 10 anos Essa coisa quase me serve Ai, porque eu tenho quase 10 aninhos Não é verdade? Brincando, gente Essa aqui Ih, não Aquela ali é da Rebeca Menos mal Porque aquela ali Tava meio grande Essa aqui Seria o tamanhozinho da Manu Eu acho que vai ficar perfeito Perfeito O tamanhozinho dela Essa é 8 aninhos Então eu comprei Duas pra cada Do uniforme normal Pro dia a dia Porque aí elas usam uma hoje Amanhã eu lavo Assim, entendeu? Elas vão revezando Enquanto elas usam uma Outra lavando Porque agora com essa máquina Boa Que Centrifuga E sai roupa quase seca Pode estar até chovendo Porque a roupa é seca Outra é da Manu Agora Essa aqui Essa aqui eu não sabia que ia vir com símbolo da escola também não São duas legs que eu comprei pra Manu Ó Pra Rebeca eu não comprei Porque ela já tem três legs azuis Então eu comprei só duas pra Manu Pra dia frio Dia chuvoso E agora Deixa eu ver aqui Sainhas Ó É short sai na verdade Tem que ser short sai Ainda mais Criança Que só sabe pular E tudo mais Então essa aqui é pra Manu Eu espero que sirva Pelo jeito vai servir direitinho Então eu comprei duas Duas pra Manuzinha Comprei duas pra Rebeca Que eu acho que esse tamanho tá ideal também Da Manu Comprei oito anos Pra Rebeca Comprei doze E por último Casaco Também tá escrito na frente e atrás Esse aqui Deixa eu ver o tamanho Esse é dez Eu acho Ai não sei Deixa eu ver qual é Esse tamanho aqui Deixa eu ver o tamanho da Rebeca Não Acho que esse aqui é da Manu Porque o casaco Como era forma meio pequena Fiquei com medo de não caber De não couper De não couper Deixa eu ver Peraí Não Esse é da Rebeca mesmo Será que vai servir gente? Porque não troca não Acho que serve sim Rebeca também é pequenininha Ó E esse é da Manuzinha Tem capuz Dentro eu escolhi o forro de algodão Mas eles sem querer Lá na hora de fazer o pedido Pediram de Eu pedi de moletom Aí veio de algodão Mas eu gostei Porque é aquela malha Veio de malha né Aquela malha bem fechadinha Que não passa vento Não passa nada E as meninas são calorentas Então acho que vai esquentar bem Ele é bem assim Fechadinho Fica passando vento Então gente Adorei Comprei esse monte de coisas Ter filhos não é barato Foi bem carinho Esses uniformes Meia dúzia de uniformes Eu acho que ano passado Não lembro Pra esses uniformes da Rebeca Mas esse ano Como são as duas Foi bem mais Eu gastei 542 Se eu não me engano Eu levei a notinha Acabou ficando com o outro Mas foi 500 e alguma coisa Todos esses uniformes Então é bem carinho Isso porque Ainda tinha outras coisas Que eu não achei necessário pra mim Tipo Busa com manga Essas meninas sentem calor Elas são muito calorentas E fora aqui Se tiver com frio Bota o casaco Com blusa de manga curta Bota o casaco Aí eu não comprei Tinha Não Short não tinha pra menina não Então acho que eu comprei Bem o básico do básico Tá bom pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não fiquem tristes Eu vim aqui Pra mostrar um pouquinho Pra vocês Na minha tarde Pra contar Do acidente que aconteceu ali Que eu não tinha contado pra vocês ainda Ai E mostrar no fórum Pra poder pegar Agora eu vou editar o vídeo Fazer minha jantinha Ficar um pouco de conversa Fiada no Instagram E vou deixando vocês por aqui Tá bom? Olha Um super beijo E até a próxima E até a próxima